O comitê entregou as cartas de compromisso ao procurador-geral Fábio Monteiro na manhã de hoje, na sede do Ministério Público do Estado. Dos sete candidatos ao governo do Amazonas, seis assinaram o documento. Sidney Cabral, do PSTU, foi o único a não registrar o nome. A carta compromisso propõe medidas para um governo justo, como o uso correto dos recursos, transparência dos gastos públicos e participação da sociedade. No sentido de transparência da administração pública, o não uso do caixador nas eleições, projetos de desenvolvimento econômico e social para o Estado para a geração de emprego e renda, transparência total da administração pública e mais do que isso, a participação da sociedade nas decisões de governo. São esses os compromissos assinados por todos os candidatos que estão disputando o governo do Estado do Amazonas. E o Ministério Público vai cobrar a efetivação desses compromissos. A preocupação do Ministério Público bateu, convergiu com a do movimento, no sentido de que é importante o perfil, é importante o compromisso dessas pessoas que pleiteiam a ocupação de um cargo-chave, aí gerenciando o nosso Estado, o nosso país ou a nossa cidade. Além do Ministério Público, a reunião contou com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, dos Conselhos Regionais de Administração e Contabilidade, da Confederação Nacional de Bispos, a CNBB, e da Federação Nacional dos Jornalistas, que fazem parte do comitê. Para um governo participativo, para um governo onde a população possa efetivamente discutir problemas e definir prioridades nas suas ações, na definição de políticas públicas, no próprio orçamento que isso demanda a cada ano. Então, nós temos, na verdade, o nosso lado cidadão, o lado importante que vai além das questões trabalhistas, que é a sociedade. E por isso, estamos aqui colaborando, enquanto Federação Nacional dos Jornalistas, nessas eleições 2018 no Amazonas. Com a entrega do documento ao Procurador-Geral, o objetivo do comitê é garantir o cumprimento das medidas. A ideia é que o Ministério Público trabalhe para que o governador eleito siga as propostas assinadas na carta. A partir do momento em que o candidato, pleiteando um cargo de chefia do Poder Executivo, como é o caso, assume ali o compromisso de utilizar, de, se for vitorioso, conduzir o seu mandato, respeitando aquele compromisso assumido, ele, na verdade, faz com que ele seja cobrado de forma mais contundente pelo eleitorado que o colocou lá. E, claro, no caso do Ministério Público, quando de eventual descumprimento, cumprimento da lei, não necessariamente do compromisso, porque o compromisso assumido tem um simbolismo muito grande no sentido de deixar claro os valores que o candidato diz ter.